Atenção aqui pra uma coisa, aonde fica a Praça da Liberdade? A Praça da Liberdade fica na zona sul de Belo Horizonte. Se você não é bom de quilômetros, mas daqui da Praça da Liberdade, da Praça da Assembleia, fica quantos quilômetros? Dá uns 5 quilômetros. Desce aquela rua principal ali, que vai, nome de poeta, também chama o nome de poeta lá. Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, subiu a Alves Cabral, que é o descobridor do Brasil, antes tivesse que parar na Argentina. Aí chega na Assembleia. Qual o projeto que tem na Assembleia pra aumentar a segurança na Praça da Liberdade? Aposto por você que nenhum, Stanley. Qual o projeto que tem na Assembleia de Minas Gerais pra poder diminuir ou otimizar a assistência social à população de rua na metropolitana de Belo Horizonte? Nunca ouvi falar. Qual o projeto, bisco, biscaloinha, mimimi, mimimi, papapá, papapá? Esse aí tem. Eu sei. Esse aí tem. Eu sei que tem. Esse aí tem. Rafael. Agora eu vou te falar um negócio. Me conta se a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, me conta, já foi visitar essa menina de 17 anos que foi estuprada. Foi não. Foi não. E o vagabundo que estuprou ela já deve ter recebido visita da comissão. Vou mais longe de você. Se um de nós colocar a mão no rapaz e tá dormindo lá na biblioteca, o rapaz vira purpurina, meu velho. É. Não pode, pode não, não. Não pode não. Tem que dar caixa de bombom. Vão levar bombom pros meninos, tá? Deixa eu falar um negócio pra você. A matéria agora é da menina que foi estuprada. Não é, Gabelo? Eu já tô sabendo. É por isso que eu já comecei a ficar nervoso. Então não fica nervoso não, sabe por quê? O cara tá preso. Tá preso, suspeito, estuprado, adolescente na Praça da Liberdade, que é ponto turístico aqui em Belo Horizonte no último sábado à noite. Né? O caso foi registrado em menos de uma semana. Dois casos registrados em menos de uma semana na metropolitana. Ou seja, Rafa, as meninas têm que abrir o zóio, velho. Tem. Tem que abrir o zóio. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. E tem que aprender um cravo magázinho. Se o boêmio vier de lá pra cá, tem que dar uma voadora nos caras. Ou então comprar um spray de pimenta, né? Que no Mercado Livre tá vendendo também. Talvez a menina se protegendo agora, porque não tem outro jeito. Minas Gerais, atenção senhoras e senhoritas e adjacentes de Minas Gerais. Vem comigo pra tela da Alterosa, que o boêmio tá preso, Rafael Martins. A reportagem é de pena na pena. Vem lá, na tela. O primeiro caso foi na noite da última quarta-feira na rua dos Goitacazes, região movimentada do Barro Preto. Preocupação principalmente para mulheres que trafegam sozinhas por ali. Fica aqui, eu tô com uma bolsa assim de medo, porque a gente fica insegura, né? Medo a gente sempre tem, né? Agora eu acho assim, a gente tem que saber o horário de passar. Umas sete horas já não tem nada aberto, meio complicado, mas qualquer horário é perigoso. De acordo com a polícia, uma mulher de 40 anos relatou ter sido abordada aqui nesse trecho por dois homens jovens e bem vestidos. A vítima contou que foi puxada violentamente para um canto e estuprada por um deles. Com joelhos e cotovelos machucados, ela realizou o exame de corpo de delito, mas assustada, ainda não prestou depoimento. A delegacia de atendimento à mulher que apura o caso informou que solicitou imagens de câmeras de prédios vizinhos para tentar identificar os autores. Num outro episódio, também investigado no local, o suspeito foi preso em flagrante. Segundo a polícia civil, é um morador de rua de 30 anos, com várias passagens por roubo e crimes previstos pela lei Maria da Penha. Nesse segundo caso, a vítima foi uma adolescente de 17 anos que estava com amigos aqui na Praça da Liberdade na noite de sábado. Ela contou que se afastou do grupo para urinar quando foi abordada pelo homem, que a teria arrastado para uma cabana improvisada com cobertores. Segundo a guarda municipal, o crime foi registrado como tentativa de estupro. Quem deu o primeiro atendimento foi um guarda municipal, abordou o suspeito, conduziu. A guarda tem sim uma percepção importante de ocupar esses locais, fazemos isso. E o evento da Praça da Liberdade, em particular, ali nós temos um esforço estatal muito grande. Não só da guarda, mas uma presença forte do Estado também, que se encontra naquela região. Infelizmente, com todo esse aparato, o evento ocorreu e agora a gente tem que auxiliar no que for possível para apurar. Eu acho que aqui na Praça precisaria mais segurança, né, de ter mais policiais. Na época das Olimpíadas, a gente via aqui na faixa de 20, 30 policiais. Agora a gente não vê, é raríssimo, principalmente nesse horário que eu estou aqui, é raríssimo a gente ver um guarda, um guarda municipal, um soldado, alguma coisa assim. Rafael Martins, eu quero endossar as palavras que foram ditas anteriormente, no seguinte sentido. Eu realmente tenho muitas dificuldades, eu particularmente tenho pessoas com as quais eu convivo na Assembleia. Mas chega, eu estou pedindo em nome deles, chega os senhores deputados, de ficarem preocupados com o próprio umbigo. Ficarem preocupados com a serventia dos próprios interesses. Minas Gerais está gritando por socorro. É verdade. Cara, a menos de dois quilômetros de onde eles estão confortavelmente instalados, tem mulheres sendo estupradas na Praça Liberdade, cartão postal. E eles criando leis de dia, não sei o que, deficiência energética, velho. É muito ruim de serviço, né? Dia estadual dos gêmeos. Dia da viola caipira. Por que o cara não pega a viola dele, põe na sacola e vaza, né? Dia do sapate... Nada contra o sapateiro. Mas dia do cigano. Dia do serviço leonístico. Dia do direito à verdade. Não, ô Stanley, o dia do Papai Noel solidário, rapaz. Nós revogamos isso lá na Câmara. Tem que acabar com essa farra de dia disso, dia daquilo, que isso não muda nada na vida de ninguém, só. A verdade é essa, né? Ô Rafael, isso me dá vergonha alheia. Tá, me dá vergonha. Dia do procurador do estado. Como se... Dia da cidade de João Molevade. Como se esses... Não, aniversário que a cidade tem que ter, né? Aniversário. A cidade faz aniversário, velho. Não, mas eles que façam o dia deles lá, uai. É, uai, com certeza. O meu povo de João Molevade, já tem o dia deles lá. Assembleia, não precisa estabelecer pra isso não, uai. Misericórdia. Deixa eu falar com vocês. Rafael. Oi. É de uma incompetência esses deputados aqui em Minas Gerais. Que detalhe, hein? Ô, Rafa. Oi. Eu sei que você tem uma autoridade, meu velho. Eu sei que você tem um altruísmo. Mas eu posso, eu, você da tela, só um milésimo de segundo? Opa, fica à vontade. Então, povo de chileza, tira o Rafa. Tamo junto. Tira o Rafa. Eu tô falando pro Stanley Ramos, dos manos. Pros senhores. Eu tô falando na grande maioria por uma questão de... É, segura o Rafa aí. Por uma questão de... Até porque eu respeito muito a figura de Rafael Martins. A grande maioria dos senhores, os senhores da Assembleia, lugar que eu frequento, os senhores da Assembleia, anotem meu rosto. Os senhores são incompetentes. Escolham o lugar, a hora, o tema, o assunto, a matéria de fundo, o conteúdo. Eu só não posso falar o idioma. Mas eu provo por A mais B. Como vocês são incompetentes? Rafa, por favor. Leoni, né? Como é que é? Leonístico? Não, volta que esse tempo acaba, Bruno. Não, conserta o meu negócio aqui. Dia do seu que, Leonístico? O que que é isso? Serviço Leonístico? A Isabela que falou comigo aqui. Tem esse dia também? Ela que falou comigo aqui. Conserta aqui. Pra que serve? Tem que pegar quem inventou isso aí, Stanley. Dá o nome do cara desse. Então pronto. Agora deixa eu só fazer... Vou rodar. Mandar uma mensagem aqui, Stanley. Por favor. Já que a Prefeitura, ela vai vir passando o trator e tirando os ambulantes da rua, né? Porque agora, a informação é que nos próximos 60 dias, a Prefeitura vai tirar os 600 camelôs da rua. Sim. Por que que ela não pega esse mesmo trator e vai arrancar? Bacana, aqui é um monte de cabana que tá ali na Praça da Liberdade, aqui é um monte de morador de rua que tá ali se agrupando e que, na verdade, acaba criando um ambiente pra bandido esconder, porque nós temos que diferenciar morador de rua de bandido. Então aguenta aí. Então passa o trator aí, ó. E limpa isso aí também. Lindinho. Lindinho do tio. Tô nervoso, viu? Hoje eu tô nervoso. Não, neném. Segura aí. Tá. Ah, não. Fica aí. Vou ficar aqui. Cadê a matéria?